O Cristo pôr e o Nigo Vado É o Nigo Eu não quero Só o Senhor O Nigo O Nigo É o Nigo É o Nigo A Jesus O Nigo O Nigo Amém. Amém. Que o Senhor continue, Senhor, trabalhando, Senhor, como o Senhor sempre trabalha, Senhor. Que o Pai querido, o Senhor, Pai querido, tenha, Senhor querido, a primazia dessa casa, Senhor. O Pai eterno, Pai maravilhoso, o Senhor, Pai querido, nos protege, Senhor. O Senhor, Pai querido, que nesse momento, e tem alguém, Pai, aqui hoje, alguém, o Senhor, lançar o Senhor. O Pai eterno, Pai de glória, Pai de matriz, sim, nós, já também, começando, em nome de nosso Senhor, e salva-lhe Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Paz para o Senhor, vamos. Glória a Deus. Paz para o Senhor, amém. Vamos glorificar o nome de nosso Deus, vamos cantando os louvores com a nossa água, convidaria com as nossas irmãs, que nos ajudam com os louvores da água. Visto hoje, nós temos aí o trabalho com aquele tema missionário. Os irmãos adoram a Deus com alegria. Hoje também estamos aí num dia especial, que é o dia da Bíblia. Sabemos que o dia da Bíblia é todos os dias, né, mas foi determinado, segundo mês, desde dezembro, como sendo o dia da Bíblia. Então, que nós adoremos a Deus, mas que não deixemos de ter a Bíblia em nosso coração, respeitando assim cada dia aquilo que é imposto, né, amém. 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 Amém.